Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, cá estamos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada. Eu não terminei, né? A gente estava falando de derivação e eu parei em derivação parasintética. Eu falei da prefixal, sufixal, da prefixal e sufixal simultâneo. Eu falei da parasintética e faltaram dois tipos de derivação para a gente abordar. Vou falar deles hoje. Vou retomar rapidinho os outros tipos e em seguida a gente começa... Eu vou pegar alguns exercícios da apostila para resolver com vocês e mostrar como é mais ou menos a abordagem, tá bom? Então, olha só. Eu vou só fazer uma rapidíssima revisão aqui sobre o que... Passando pelo que nós falamos na aula anterior, que foram os processos de formação de palavras. Então, o que acontece? Retomando aqui rapidamente. Nós estudamos anteriormente as estruturas das palavras, né? Vimos os elementos mórficos que compõem uma palavra, né? Radical, prefixo, sufixo, local temática, desinências. E começamos a estudar na aula, na semana passada, começamos a estudar os processos de formação de palavras, começando pelo mais importante, né? E o que predomina, ou que predominou, né? Se você preferir na língua portuguesa, que é o processo de derivação. Então, no processo de derivação, nós primeiro, antes de falarmos do processo em si, nós precisamos compreender a ideia de palavras primitivas e derivadas. Então, existem palavras na língua portuguesa que são capazes de originarem outras palavras. A partir delas, nós conseguimos montar outras palavras, e essas são as chamadas palavras primitivas. E nós temos também palavras que vieram das palavras primitivas, que são as chamadas palavras derivadas, certo? Dentro do processo de derivação, o que nós focamos, né? Dentro do contexto de construção aqui, o nosso foco, nesse primeiro momento aqui, são as palavras que basicamente são formadas pelo uso de afixos, né? A gente está fazendo o uso lá de prefixos e sufixos. Uma outra coisa aqui, só para que não passe despercebido, são as palavras simples e compostas, né? Então, uma palavra simples é aquela que contém apenas um radical, e palavras compostas são aquelas que contém mais de um radical. Por que eu estou falando disso? Porque depois a gente vai estudar o chamado processo de composição, logo após o processo de derivação, e no processo de composição, como o próprio nome diz, nós vamos compor palavras. Isso significa dizer que nós vamos aglutinar, agregar radicais de mais de uma palavra, né? Pré-existente, para formar uma nova. Então, por exemplo, guarda-chuva, né? Na palavra simples, você só consegue perceber um radical, como pedra, pedreiro, né? Que apesar de serem palavras da mesma raiz, de uma mesma raiz, mas são palavras que contêm uma única raiz, tá bom? Falamos também, falei rapidamente de todos os processos, né? Os processos de derivação, prefixal, sufixal, parasintético, e faltou dois desses processos para a gente abordar. Então, na aula passada, a gente falou do primeiro processo, que foi a derivação prefixal, que é quando você, ao radical da palavra primitiva, agrega um prefixo, que normalmente na língua portuguesa é de origem grega ou latina, né? Isso aí eu já expliquei em outro contexto para vocês, né? Da história, da evolução da língua portuguesa, o fato dela ser uma filha do latim, o grego tem influenciado basicamente todos os idiomas europeus em alguma medida, né? Então, os prefixos, os afixos, na verdade, prefixos e sufixos da língua portuguesa, são ou de origem grega ou de origem latina, com algumas pouquíssimas exceções de outros idiomas. Mas, normalmente, é assim que funciona. Então, no que a gente chama de derivação prefixal, o que é que acontece? Acrescentamos ali a radical da palavra um prefixo. Quando você tem a derivação sufixal, aqui nós vamos também acrescentar um afixo, só que não é o prefixo, não é antes do radical, vai ser o sufixo após o radical. Então, você pega a palavra pedra, dela você forma a palavra pedreiro, por exemplo. Então, ali você eliminou aquela vocal temática e acrescentou o sufixo eiro, que dá essa ideia de alguém que faz alguma coisa. Então, pedreiro, padreiro... Nossa, fugiu outro exemplo agora. Mas dá essa ideia de alguém que realiza. Então, só retomando aqui uma coisa que eu falei na aula passada, que também é importante. Os afixos já têm uma semântica própria. Eles são colocados nas palavras primitivas para formar palavras derivadas, justamente porque eu quero construir um sentido novo. Então, eu posso falar de pedra substantiva, aquele objeto feito de rocha, ou derivado de uma rocha, e posso falar de pedrada, o ato de alguém receber uma pedra no seu corpo, normalmente de maneira intencional. Então, os afixos já têm um sentido próprio. Quando você coloca ele em uma palavra, quando você forma uma nova palavra, fazendo uso de um afixo, seja ele prefixo ou sufixo, é porque você queria colocar aquele novo sentido que ele traz. Tá bom? Falamos também da derivação parasintética, que é aquela em que você acrescenta prefixo e sufixo simultaneamente, e simplesmente torna impossível a construção de uma palavra se houver a remoção de um desses afixos. Então, por exemplo, na palavra anoitecer, para que exista a palavra anoitecer, eu coloquei o prefixo a e o sufixo ec. Na eliminação de qualquer um desses afixos aqui, eu invalido o que sobra. Não existe anoite e não existe noitecer. Então, na derivação parasintética, eu preciso dos dois afixos, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo na palavra, e eu não tenho como remover. E aí eu falei para vocês também do que a gente chama de derivação prefixal e sufixal simultânea. Como é que ela acontece, Rodolfo? É quando você coloca o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, assim como na parassíntese. Só que qual é a diferença? É que eu consigo eliminar um desses afixos que foi colocado nessa palavra primitiva. Então, por exemplo, você tem a palavra legal, está aqui o radical da palavra legal, aí você tem ilegal, uma coisa que não é legal, uma coisa que não está dentro da lei, e você tem ilegalmente, algo que foi feito fora da lei. Então, você acrescentou esse prefixo i e você acrescentou esse sufixo mente. Só que você tem as palavras legalmente e você tem a palavra ilegal. Então, quando eu montei essa palavra ilegalmente, colocando o prefixo e o sufixo, eu consegui construir ali uma palavra que a gente pode dizer que foi formada por uma derivação prefixal e sufixal simultânea. Tem sites que chamam de outra forma, tem gramáticas que chamam de outra forma, mas a gente vai simplificar aqui. Prefixal e sufixal simultânea. Por que simultânea? Porque você, ao mesmo tempo que formou uma palavra por prefixação, você formou outra por sufixação. Só que, no caso, você fez esse processo numa única palavra. Colocou o prefixo e o sufixo e conseguiu construir, fazer uma construção ali, usando esses afixos, e o principal, que é o que vai diferenciá-la da parassíntese, ou da derivação parassintética. Você consegue remover um desses afixos que foi colocado. Ou você pode remover o i, por exemplo, no exemplo que a gente está usando, e ficar só com legalmente. Ou você pode remover o mente e ficar só com o ilegal. O que sobra, ou inclusive você pode remover os dois nesse caso. O que sobra é uma palavra completa de sentido. Tá bom? E aí hoje, passamos para o finalzinho dessa aula. Que são as derivações regressiva e imprópria. Primeira coisa, por que elas são chamadas de regressiva ou imprópria? A ideia de regressão, do ponto de vista sintático, semântico, está dentro dos processos de hipertáxia e hipotáxia, que é uma coisa que a gente nem fala isso aqui. Aliás, na apostila, eu acho que ela menciona alguma coisa de hipotáxia e hipertáxia. Que é essa alteração de classe de palavra, quando você vai para uma classe mais complexa, ou para uma classe menos complexa. Simplificando muito essa ideia de hipotáxia e hipertáxia. Mas o que é que acontece? Na derivação regressiva, como o próprio nome diz, é uma ideia de regredir. Regredir é voltar atrás. Então, eu vou simplificar aqui da maneira mais didática que eu possa. Até mesmo porque isso não é objeto de estudo para a gente, não. A ideia da regressão é justamente a ideia de você voltar para uma classe de palavra que é menos complexa. Então, a classe de palavra mais complexa da língua portuguesa, ou as palavras que são mais complexas na língua portuguesa, são os verbos. E por quê? Porque você tem no verbo uma infinitude de possibilidades de construção de sentido e de sintaxe. O verbo, por exemplo, você tem a questão da transitividade verbal, questão da regência verbal. Nos verbos, você tem a questão da flexão verbal. Então, você tem tempo, modo, pessoa, cada pessoa tem um tempo, tem um modo, cada verbo tem um conjunto de tempos e modos e pessoas. Então, é uma palavra muito complexa. Tanto que no ano que vem, no segundo ano, a gente estuda durante os primeiros seis meses apenas os verbos. E no terceiro bimestre a gente ainda fala alguma coisa de verbo. Eu não lembro exatamente o que é. Especificamente aqui de cabeça, agora eu não consigo recordar. Mas no terceiro bimestre a gente ainda fala de verbo. Então, é algo do ponto de vista gramatical muito complexo. É uma classe gramatical muito complexa. E quando a gente diz que faz uma derivação regressiva, é justamente porque a gente está saindo de uma classe que era mais complexa para uma menos complexa. Então, na derivação regressiva, o que é que acontece? Você está fazendo a formação de um substantivo. preste atenção aqui que eu estou sendo bem específico na classe de palavra. Eu estou formando um substantivo a partir de um verbo. Então, quando... Alguém peça para a Gabriela tentar entrar de novo aqui porque eu acabei negando a entrada dela na aula sem querer. Fala aí com ela no privado, por favor. Então, voltando aqui ao que eu dizia. Quando você faz uma derivação regressiva, o que é que está acontecendo? Você está saindo de uma classe mais complexa que era o verbo e está passando para uma classe menos complexa que era do substantivo. Você está regredindo. Então, por exemplo, ninguém justificou o atraso. Preste atenção que esse atraso aqui ele vem do verbo atrasar. A palavra primitiva dele de atraso, a palavra primitiva que deu origem a essa palavra derivada aqui atraso era o verbo atrasar. Certo? Só que o que aconteceu? Eu transformei esse substantivo esse verbo aqui, desculpa, em um substantivo. E aí tem um processo na língua portuguesa que a gente chama de substantivação. Rodolfo, o que é isso? Nós transformamos uma classe de palavra em substantivo. Como é que nós fazemos isso? Nesse exemplo específico aqui, nós estamos fazendo o uso do artigo. Normalmente, você vai ver o processo de substantivação acontecendo por meio do uso dos artigos. Então, você tem uma palavra qualquer que pode pertencer a qualquer classe de palavra e dependendo do contexto, dependendo da construção com esse artigo ou não, você pode transformá-lo em um substantivo. Então, veja um exemplo bem simples. O carro amarelo foi apreendido na fiscalização. Carro amarelo. Amarelo, nesse caso aqui, está como adjetivo de carro. A classe de palavra de amarelo é adjetivo que, nesse caso, me ajuda a identificar, caracterizar carro. Beleza, adjetivo amarelo funcionando como adjetivo. Só que eu posso dizer assim, olha, o amarelo é a minha cor preferida. E aí eu deixei de fazer o uso do amarelo como adjetivo, como sendo um caracterizador, como sendo um elemento, como sendo uma palavra que atribui uma característica de cor a um substantivo e estou fazendo o uso dela agora como substantivo. Porque agora eu não estou falando mais do amarelo cor-qualidade, eu estou falando do amarelo cor-nome da cor. Então, eu estou fazendo o uso de um substantivo agora. Então, o processo de substantivação na língua portuguesa acontece principalmente pelo uso do artigo, que aí pode ser definido ou indefinido, masculino, feminino, singular, plural, tanto faz, mas você vai fazer o uso desse artigo e vai transformar essa palavra em um substantivo. Rodolfo, existem outras formas de substantivar? Até tem, normalmente elas são contextuais, algumas constituições são um pouquinho mais complexas para a gente falar agora, mas dá para fazer de outra forma que não seja o uso do artigo. Para o nosso contexto, o que a gente precisa ver até aqui é esse processo de derivação regressiva. Quando você transformar uma palavra ou quando pegar uma palavra que veio de um verbo e você transformou ela em um substantivo por meio do acréscimo do artigo antes dessa forma verbal, aí você está fazendo o que a gente chama de derivação regressiva. Está certo? Então, recapitulando, por que ela é derivação? Porque existe uma palavra primitiva, que é o verbo, e existe uma palavra derivada, que vai ser o substantivo. Como é que a derivação regressiva ocorre? Você transforma esse verbo em um substantivo. Normalmente, como é que você faz isso? para o nosso contexto de estudo aqui, você faz uso dos artigos definidos e indefinidos antes dessa forma verbal. E aí, quando você coloca esse artigo ou a, os as, um, uma, umas, umas, antes do verbo, da forma verbal, aí você transforma ela em substantivo. Então, olha, o debate foi longo. Debate, debate é uma ação. Vem do verbo debater, mas aqui eu estou transformando em um substantivo porque eu estou acrescentando o artigo antes dele. Tá bom? Gabi, vai sim, eu estou, eu estou gravando ela aqui no OBS. Acredito que hoje vai dar certo todas as aulas. E aí, eu subo, já subo ela em seguida. Eu não sei se ficou uma aula, não sei se ficou uma aula para vocês faltando. Eu vou dar uma olhada no canal hoje, direitinho, vou ver se ficou faltando porque no caso essa seria a sexta semana então, teoricamente, tem que ter seis aulas minhas lá para todas as turmas. Eu vou dar uma olhada se ficou faltando alguma. Se tiver ficado faltando ou porque não foi gravado ou porque eu não subi, aí eu vou ver se até sexta-feira eu resolvo isso tudo para estar livre e aí a gente ficar em dias. Tá bom? Até a segunda prova, no caso, até a prova global. Beleza? Então, olha só, voltando para cá para a gente finalizar essa parte da derivação regressiva. Então, olha, você tem o verbo vender. Eu tenho a venda que eu posso transformar em um substantivo fazendo o uso do acréscimo, fazendo o acréscimo do artigo. Rodolfo, sempre vai haver essa mudança aqui do infinitivo para outra forma. Não necessariamente. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, o correr ou correr é uma atividade física que as pessoas deveriam realizar, por exemplo. Porque aí eu estou me referindo à ideia do ato de correr. Mas da maneira como eu construí, eu peguei o verbo na forma infinitiva, acrescentei o artigo antes do verbo, antes da forma verbal e transformei ela em um substantivo. Certo? Então, não necessariamente você tem que mudar a forma verbal. Normalmente você muda? Normalmente você muda. Certo? Normalmente ela vem em uma forma conjugada. E aí, a partir dessa forma conjugada é que você consegue acrescentar esse artigo e transformar em uma forma substantiva. Mas, fique claro que você pode sim transformar um verbo mesmo no infinitivo em um substantivo. Tá bom? Até porque, eu não sei se vocês lembram, isso aqui é uma, as formas de infinitivo são consideradas uma das formas nominais do verbo. Uma das formas em que ele funciona como se fosse um nome. Nesse caso, a corrida também. Nesse caso, a corrida também. Certo? Fofuras, até esse ponto aqui está de boa. Tranquilo, favorável. Está dando para entender. Gabi que chegou depois e mais alguém que chegou depois aqui. Depois que eu comecei, eu não vi aqui, agora eu aceitei. Eu, o comecinho da aula foi só eu fazendo uma revisão, uma retomada do que eu falei na aula anterior. Tá bom? Não sei se, quem pegou essa parte aqui de regressiva do começo pegou tudo. Tá bom? Então, olha só, vamos lá. Então, beleza. Essa é a quarta ou quinta forma, Seja a gente contar a prefixação e derivação simultânea como sendo uma terceira forma. Então, essa seria a quarta forma, né? É a quinta forma, na verdade. Então, a gente chega na última forma que é a chamada derivação imprópria. Essa derivação imprópria aqui é aquela situação que eu estava falando de você, por exemplo, usar o verbo de infinitivo, né? Eu falei de derivação, mas na verdade ela se encaixaria na imprópria. O que acontece? Aqui, a mudança de contexto, a mudança de contexto transforma, muda o sentido da palavra. E aqui é muito mais o contexto em si do que uma questão de construção sintático morfológica, morfossintática, né? Vamos dizer assim, que é o mais correto. Então, o que é que acontece na derivação imprópria? Você transforma a classe de palavra daquele determinado, daquela determinada palavra, daquele determinado vocábulo que você está utilizando, sem alterar a sua forma, né? E isso normalmente acontece com o infinitivo. Então, por exemplo, o jantar estava ótimo. A gente sabe que jantar aqui nesse caso, jantar não é o ato de comer, mas é jantar no sentido daquele momento do dia específico em que a gente para para comer à noite, né? Ou seria, teoricamente, seria a última refeição do dia, né? Então, ou uma ocasião especial, ah, nós fomos ao jantar beneficente não sei onde, por exemplo. Essa ideia de jantar aqui, ela está passando uma ideia não necessariamente de um verbo, apesar da gente saber que jantar é uma ação, mas no contexto, até mesmo pela presença aqui do artigo, nós fizemos com que essa palavra aqui, na verdade, se transformasse ou se comportasse como um substantivo, certo? Então, jantar aqui, na verdade, não está mais funcionando como um verbo, não está indicando o ato de jantar, o ato de comer à noite. Aqui ele está se referindo à ocasião específica, certo? Portanto, não é mais um verbo. Então, eu mudei a classe de palavra sem alterar, sem alterar a forma verbal, sem alterar a estrutura da forma que se apresenta, tá bom? Joana tem um andar muito determinado. Andar, eu sei que é uma construção que indica uma ação, né? Só que nesse contexto aqui, ela está funcionando como se fosse uma característica, ela tem um andar, a maneira como ela anda. Então, pelo contexto, eu percebo aqui que não é a ação de andar, é uma característica dela específica. E no caso de andar, por exemplo, você ainda pode dizer assim, o escritório do advogado fica no quinto andar. Quinto andar. Andar, aqui nesse caso, também não está funcionando como o ato de se movimentar, de se deslocar de um lugar para outro. Aqui, na verdade, está se referindo a um determinado pavimento de uma construção. Então, andar, nesse contexto aqui, tem um significado. No contexto de o escritório do advogado fica do quinto andar, tem outro significado. Em outro contexto, outro significado. Que é um exemplo mais estranho ainda, o que normalmente costuma causar dúvida. Aliás, normalmente não costuma causar dúvida, mas pode causar dúvida na construção. quando você diz assim, por exemplo, esperei no banco. Se você não especificar que banco é esse que você esperou, eu posso achar que você estava sentada em um banco, eu posso achar que você estava no banco de instituição financeira, ou então eu posso achar que você estava dentro do banco de instituição financeira sentado num banco. isso aí é o que a gente chama de ambiguidade, é um problema seríssimo de construção do discurso que a gente deve fazer o possível para evitar ao máximo. Existe sim uma ambiguidade de caráter literário. Como assim, Rodolfo? Ela tem um caráter intencional. Você criou aquele duplo sentido porque você queria criar aquele duplo sentido. Dentro daquele contexto de comunicação que você está criando, você queria que aquela construção tivesse mais de uma possibilidade de interpretação. Aí aquela ambiguidade que você sabia que estava fazendo, ela tem um caráter literário. Você tinha a intenção de fazê-la. Não é o que normalmente acontece no dia a dia. Às vezes a gente está conversando e está pensando de uma forma e acha que a pessoa com quem a gente está conversando também está pensando da mesma forma. E às vezes a gente deixa de fazer uma referência ou troca um substantivo por outro, troca uma palavra por outra porque na nossa cabeça faz sentido, mas na cabeça da pessoa não faz. E aí a frase fica um tanto estranha para ela porque ela pode ter mais de uma interpretação. Então, só para voltar aqui para a questão da derivação, a palavra andar nesse caso é bem simples. A palavra banco, se você não especifica que tipo de banco você está se referindo, eu posso ter várias interpretações possíveis. Até mesmo andar. Andar, se você não especifica, talvez você possa ter um problema na comunicação. tá bom? Então, esses casos aqui, e só esse último aqui para a gente finalizar, essa tarde podemos andar no parque. Aqui, olha, está funcionando como verbo, né? Então, muito próximos aqui uma palavra uma da outra e a gente percebe a distância de significado, de semântica delas. Então, quando é que existe a derivação imprópria, Rodolfo? Explica aí de novo. É derivação imprópria por quê? Porque você tem essa palavra primitiva. A palavra andar primitivamente, primeiramente, você tem que considerar como verbo. Agora, andar no sentido de o pavimento de uma determinada construção é um sentido secundário. Tá bom? Banco, por exemplo, banco é um lugar onde você senta. Ou pode se referir à instituição financeira. ou inclusive, por exemplo, você pode ter um banco de sangue, banco no sentido de você guardar alguma coisa. Então, existe a palavra primitiva e existe a palavra derivada. Tá certo? E aí você tem sempre que saber o contexto da construção para conseguir identificar a maneira como esse significado foi inserido na construção de comunicação. Tá bom? Fofinhos, até esse ponto aqui tá de boa? Sim ou não? Tem alguém aí? Beleza. Então, olha só. Acho que tem só uns exemplos aqui. Tem um exemplo aqui. Tem esse exemplo aqui da música do Caetano Veloso, Língua, que é fantástico. Ele faz aqui uma série de jogo, de palavras de construção que quando ele quando a gente começa a ler a gente percebe que algumas palavras bem próximas uma da outra têm sentidos diferentes apesar de serem a mesma. Eu vou ler com vocês aqui se eu não me engano deixa eu abrir a postila aqui eu tenho impressão que tá lá na página deixa eu ver. Ah não, tá não. É... Essa música ela tá em algum ela tá no material agora eu não lembro exatamente se é o de vocês mas ela tá em algum material é... do positivo isso eu tenho certeza agora eu não lembro exatamente se é o de vocês bom, mas enfim então olha só eu vou fazer a leitura da música aqui rapidinho pra vocês perceberem como ele consegue construir esses sentidos diferentes pra mesmas pra palavras idênticas né só mudando o contexto de comunicação então veja só gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões olha que interessante eu vou fazer a leitura toda e depois a gente interpreta o poema certo? Então gosto de sentir a língua a música né que no final dos contos é um poema também então gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões gosto do pessoa na pessoa da rosa no rosa e sei que a poesia está para a prosa assim como o amor está para a amizade e quem há de negar que esta lhe é superior e deixo os portugais morrerem a língua minha pátria minha língua fala mangueiro a primeira parte aí né a primeira parte os primeiros versos aí cinco seis versos fica bem clara essa construção que ele está fazendo de essa mistura né de semântica né de sentidos aí para construções que são exatamente as mesmas tá então vamos aqui por partes olha ele diz assim eu gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões vamos entender aqui Luiz de Camões poeta português né pai dos Lusíadas talvez eu acho que é o principal poema épico da literatura em língua portuguesa não estou falando da literatura do país portugal mas em língua portuguesa eu acho que é a maior obra né dez mil dez mil versos alguma coisa assim se eu não me engano não tenho certeza mais faz muito tempo que eu li isso aí mas é olha como ele constrói essa ideia de língua a palavra língua quando ele diz assim eu gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões tem um sentido ou tem uma possibilidade de interpretação bem simples e tem uma ainda mais complexa a mais simples gosto de sentir a minha língua né a a a parte anatômica né do sistema digestório dele na língua de Camões só que essa língua de Camões não é exatamente a língua como se eles estivessem se beijando é no sentido de ele estar fazendo uso da língua portuguesa falada por Camões e a ideia da língua dele roçar a língua de Camões é no sentido de ele dizer assim ó eu tô fazendo aqui eu tô recitando aqui os poemas de Camões e eu tô falando como se ele é como se ele estivesse falando com a própria língua de Camões então ele tá sentindo como Camões falaria né interessante e isso é o legal desse jogo de palavras aqui dessa dessa construção aqui Luiz não precisa se desesperar não porque eu tô gravando a aula e vou subir ela pro YouTube em seguida tá bom você não vai perder nada não porque depois vai estar lá disponível ok então olha só então essa ideia de língua a primeira língua aí é no sentido da parte anatômica né do nosso corpo e a língua de Luiz de Camões é no sentido de língua portuguesa então ele tá pegando aqui na mesma linha na mesma construção ele tá pegando a palavra língua e tá criando sentidos diferentes pra ela na mesma construção certo no segundo caso quando ele diz assim eu gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódio prosódio de pronúncia né e uma confusão de paródias que curtem dores e furtem cores como camaleões gosto do pessoa na pessoa Rodolfo não entendi esse pessoa na pessoa Fernando Pessoa tá um dos grandes poetas da língua portuguesa também é português também né e é eu não sei se não Fernando Pessoa vocês vão estudar lá pro terceiro ano final começo do terceiro ano se eu não me engano que é o final do segundo ano que é o período da terceira geração modernista eu acho que ele é pós-modernista se eu não me engano mas o Fernando Pessoa ele no primeiro pessoa que você tem ali no verso ele tá com P maiúsculo e isso me indica o que? indica que eu tô falando do poeta Fernando Pessoa né e o gosto do pessoa na pessoa é no sentido de ele a maneira dele enquanto poeta se expressar enquanto ser humano né ou o próprio Caetano interpretar a poesia dele e tomar aquilo como algo pessoal mas entenda aqui olha que não é a mesma coisa esse pessoa aqui é um substantivo próprio esse pessoa aqui é um substantivo comum né e a interpretação que você está dando pra essas duas palavras aqui que teoricamente são as mesmas não é igual nesse caso aqui ó da rosa no rosa rosa de noel rosa né um músico brasileiro sambista lá do começo do século passado eu não sei precisar exatamente quando ele faz sucesso acho que depois da década de 20 na década de 30 mais ou menos né um grande poeta diga-se de passagem as músicas dele apesar de não ser exatamente o tipo de música que eu ouço mas quando você pega a a poesia que ele escreveu pra música em si é uma coisa assim fora de série né e era uma pessoa extremamente talentosa nesse sentido então o gosto da rosa no rosa perceba que aqui o rosa ao qual ele está se referindo ele está nesse primeiro caso aqui ele está se referindo ao a planta né a flor ele está se referindo a flor aqui enquanto o rosa no segundo caso com R maiúsculo ele se refere à pessoa de noel rosa então dentro de um mesmo contexto e no no resto do poema que isso aqui é só um trecho né mas no resto do poema ele ainda faz outras construções como essa eu só separei isso daqui pra mostrar pra vocês é que é possível né você mudando o contexto de uma palavra dar um novo significado pra ela certo então a gente depois vai ver o processo de estrangeirismo por exemplo né em que você traz palavras de outro idioma e incorpora sem fazer qualquer tipo de alteração né porque quando você altera ela passa a fazer parte da língua portuguesa mas no processo de estrangeirismo por exemplo você traz palavras que não fazem parte da língua portuguesa como por exemplo deletar deletar não é da língua portuguesa deletar vem de delete né pronunciando corretamente seria delete que é do delete né do teclado e a gente acabou adaptando pra maneira como a gente fala aqui então você tem que fazer o uso do delete é como se você fizesse um deletar né mas são outros processos a gente vai falar disso depois mas só o que eu queria reforçar aqui é possível você alterar o contexto de uma construção somente mudando a maneira como ela é apresentada no processo de criação das suas frases na sua construção de comunicação aqui é só um trecho do poema da música né do poema ao longo do do texto ele faz outras dessas construções e é só pra eu mostrar pra vocês que não precisa ser coisas aberrantes né aqui ele fez numa linha só ele conseguiu fazer esses jogos de palavra e conseguir alterar o contexto tá certo fofinhos até esse ponto aqui tá de boa me dê um retorno aí se tá tudo ok tá certo então olha só tá bom eu vou encerrar por aqui antes disso eu vou deixa eu só compartilhar uma outra tela com vocês aqui aliás eu não vou compartilhar não porque senão eu vou acabar mostrando a resolução do exercício por favor eu quero que vocês resolvam pra próxima semana eu vou lançar lá no sala de aula pra vocês mandarem as fotos pra mim tá mas eu já vou adiantar logo aqui no caso pra segunda-feira né as páginas 50 a 53 tá bom página 50 a página 53 deixa eu até vou lançar terminar logo aqui eu já lanço deixa eu lançar logo enquanto eu tô falando com vocês que enquanto eu vou lançando eu já vou falando outras coisas aqui ó eu vou como eu disse eu vou dar uma olhadinha lá no no YouTube ver se eu deixei alguma coisa de fora né atividade de língua portuguesa ver se eu deixei alguma aula de fora ver se ficou faltando alguma coisa se ficou faltando alguma coisa e for necessário eu regravo subo novamente o que eu não subi mas que já tiver gravado aqui eu já mando pra vocês e eu quero ver se o laboratório de redação a gente volta a funcionar na segunda e terça-feira tá não vai dar pra funcionar hoje à tarde porque eu ainda tenho que sentar com o Kio e ver direitinho pra mostrar ela só como alguns detalhes do Google Meet que a gente tá usando pra melhorar essa apresentação porque por exemplo eu tô em aula com vocês aqui agora mas eu tô usando o celular eu tô usando o computador porque aí eu pego a câmera e o áudio do celular fica muito mais fácil tá pra transmitir a qualidade melhor tanto do áudio como do vídeo e eu posso usar o computador dedicado só pra fazer a apresentação então fica melhor eu preciso mostrar pra ela como é que funciona isso tá então só ficou faltando esse ponto pra gente poder utilizar Gabriel no caso no caso do sala de aula o que tava o que a gente tava com problema no sala de aula era em relação à questão de vocês enviarem arquivo então por exemplo você vai lá tira uma foto e manda essa fotografia pra gente eu fiz um tutorial eu já compartilhei nos grupos pedindo no grupo lá acho que Antônio já deve ter passado pra vocês Antônio eu acho que é Rita que tá lá também eu fiz um tutorial são três partes se não me engano explicando como você criar subir essas atividades essas fotos tudo que você precisar o que os professores pedirem subir pro Google Drive e mandar só o link tá procura por esse link lá eu tenho certeza que os meninos lançaram no grupo você só procura lá onde eles lançaram ou pede pra lançar de novo e aí você vai aprender a usar o Google Drive que aí você vai mandar só o link pra gente da pasta ou da foto que você tirou normalmente da pasta né e aí a gente consegue ter acesso e ver exatamente o que foi que você fez segue exatamente a maneira como eu mostrei lá no tutorial cria uma pasta pra atividade cria uma pasta pra disciplina cria uma pasta pra atividade vai tirando as fotos vai renomeando os arquivos que fica mais fácil pra você e pra mim podermos ver como é que funciona como é que foi feita essa atividade ver se tá tudo ok tá fofuras fora isso tudo ok tá sim não talvez então beleza então ó já tô liberando aqui a atividade no sala de aula tá no caso eu vou marcar pra segunda-feira a data de entrega pode ser eu tô vendo aí se dá certo aliás segunda-feira não vou marcar pra domingo que segunda-feira eu quero corrigir né dia 14 no caso eu quero ver se se for necessário a gente faz uma aula extra com algum conteúdo que eu possa ter deixado de cobrar tá bom eu vou dar uma olhadinha direitinho porque como eu disse eu tô eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e acabou não dando pra gerenciar tudo isso direitinho mas vou ver se tá faltando alguma coisa pra colocar tudo em dia essa semana e na próxima semana a gente tá ok pra se preparar já pras próximas provas beleza então fofos sem mais então bom dia boa tarde boa noite tchauzinho tchau tchau tchau